Estão considerando fechar o contrato com algum outro time? É bem provável, eles têm talento de sobra, também tem jogadores de primeira grandeza que podem passar pra primeira divisão, mas eu acho que o Peter pode nos dar mais informações daqui a meia hora. E quem vai ganhar? Olha, eu gosto do desempenho do Yanks de Nova York. O time deles, como sempre, é bastante forte, tanto na Liga Americana quanto na Liga Nacional. Eu também gosto do Cubs de Chicago e do Dodgers de Los Angeles. Muito bem, o Yanks de Nova York pode enfrentar Cubs de Chicago ou Dodgers de Los Angeles, é a nossa previsão. É isso aí, Ed. Vamos ver se ele acertou no final da temporada. Já estamos encerrando o nosso paletinho esportivo, vamos voltar ao estúdio agora. Obrigado, David. Até a próxima, Ed. Obrigado, pessoal. E nós temos outras informações apresentando nosso quadro de saúde com Karen. O mundo da medicina tem visto sua goda de curas milagrosas, desde a vacina contra a bolha, a transplante de coração. Mas as conquistas parecerão insignificantes comparadas à descoberta da doutora Alice Corbin. Agradecemos a sua presença em nosso programa. É um prazer. Então, doutora Corbin, um resumo da sua descoberta. Bem, a premissa é bem simples. É usar uma coisa que ocorre naturalmente e reprogramá-la para trabalhar a favor do organismo e não contra ele. Sim, zero é o vírus. Exato. Por exemplo, o vírus do sarampo que foi alterado num nível genético para ser útil e não nocivo. Eu acho que a melhor forma de descrever isso é se você puder imaginar o seu corpo como uma rodovia e imaginar o vírus como um carro em alta velocidade com um motorista destrutivo ao volante. Imagine o estrago que esse carro poderia causar. Mas se substituir aquele homem por um policial, a imagem muda. Foi o que nós fizemos. E de quantas pessoas trataram até agora? Nós tratamos 10.009 pessoas em caráter experimental até agora. E quantas foram curadas? Foram 10.009. Então encontraram a cura para o câncer? Sim, sim. Nós encontramos. Três anos depois. Tchau, tchau Tchau Deus ainda nos ama Tchau Tá vendo o que? O que foi? Pode entender Tchau 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 Não, não, não. Você tem que comer verduras. Para de ficar embromando. Come logo, não tô brincando. Tá bom? Você vai comer verduras? Vamos ficar aqui a noite toda. Tá reclamando do quê? Por que não comeu as verduras? Olha só, vamos fazer um trato. Escuta, você vai comer todas as verduras amanhã à noite. Entendeu? E aí? Fechado? Tá bom. Ah, que coisa gostosa. Tchau. 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 A CIDADE NOVA 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 uma por aí vejo vocês lá dentro como é que vai essa força isso oi bom dia já está na letra G oi quem é a moça na deixa pra lá até amanhã o que é que eu deveria dizer olá quer ver alguns ratos infectados oi 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 Meu nome é Robert Neville Sou um sobrevivente da cidade de Nova York Estou transmitindo em todas as frequências de AM Eu vou estar no cais, na rua South, todo dia, ao meio-dia Quando o sol estiver a pino Se você sobreviveu Se alguém sobreviveu Posso oferecer comida Posso oferecer abrigo Posso oferecer segurança Se alguém estiver me ouvindo Qualquer um Responda Você não está sozinho Cuidado! Cuidado! Isso! Fica de olho nas bolas É... Estão ficando craque Fica de olho nas bolas 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 Amém. 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 Você tem que prestar atenção, tá? Tem que prestar atenção. Olha. Eu quero que fique aqui no carro, tá bom? Porque ainda pode estar infectada. Eu não posso. Então, se eu não voltar até o anoitecer... Vai embora. Eu não sinto um pouco, né? Porque eu não moro. Eu não tô. É bem, porque você pode manter um pouco de água. Agora, eu passei um pouco mais de água para o bem. E agora, já faz o tri mas que você vai dormir. Foi um tempo que você não pega. É um tempo completo. É um tempo que você vaiर para você. É um tempo que você vai fazer. Tudo bem, paciente mulher. Ela deve ter entre 18 e 20 anos. Gelaudite só surte efeito equivalente a 6 doces humanas. Temperatura do corpo 41 graus, pulso 200 ppm, respiração acelerada PA 02, 300% do normal. Pupilas dilatadas, sem contração com a luz. Reação extrema à exposição de ultravioleta. Sintomas e amostras de tecido confirmam que a paciente foi infectada pelo VK. Teste de vacina. Série GA-391, composto 6. Iniciando o teste em humanos. Respiração mais lenta. Pusso 190. Temperatura do corpo 40,5. 40 e baixando. Temos que ter defeitos positivos. Temos que ter defeitos positivos. explique suas limpações cur sam統ide. Preocão é livre! Turismo, protege sua correta com ele! Série GA-391, composto 6. Ineficaz nos humanos Resultados dos testes nesse registro salvos em 6 unidades de disco Ainda sem cura Tinha meu irmão Tivemos contato com um enxame hoje Testes de sangue confirmam que eu permaneço imune ao contato e à transmissão pelo ar Os cães permanecem imunes só à transmissão pelo ar Não pode sair correndo no escuro por mim Prosseguem os testes de vacina Ainda não consegui transferir minha imunidade aos hospedeiros infectados O vírus Creeping é... Muito complexo Isso é um tiro no escuro Quanto ao comportamento Um homem infectado se expõe à luz solar hoje É possível que sua função cerebral deficiente ou a crescente escassez de comida os faça ignorar seus instintos de sobrevivência, não sei A degeneração social parece completa Comportamento humano típico está completamente ausente Por que barulho? A rua foi fechada, pessoal, chegam a pé Temos menos de 10 minutos Filha, me dá o cachorro Aqui, gente Lápido Vamos lá, filha Vamos lá, de pressa Papai Vamos lá, vem Vem cá, calma Mantenha o coronel e a família entre nós e não deixe ninguém parar Mamãe, eles têm armas Está tudo bem, filha Eles são militares, que nem o papai Se não tiver importação, pode ir Mantenha o coronel e a família entre nós e não devemos matar Policeta Mantenha o chão Vamos, anda frente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos lá Vamos, vamos, vamos Tudo bem Pode passar Pronto Fidelho, senhora Não posso fazer nada Tudo bem Pode passar Infeita Pronto Vamos, vamos lá, vamos lá Vamos, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pronto, pode passar, pode ir, ele pode passar. Leve meu bebê, por favor, por favor, leve meu bebê, por favor. Vai ter que se afastar, senhora. Leve meu bebê, nós tô infectada. Senhora, infectada. Por que? Como? Não! Robert, Robert, me ajuda, Robert. É minha mulher, é minha mulher. Robert, tira a mão dela, tira a mão dela. Larga. Robert. Examina de novo, soldado, examina de novo. Vamos, vai largar. Examina de novo, soldado, examina. Não perda, seu soldado. Oprendeça, oprendeça, soldado. Eu sou o tenente coronel Robert Neville, ordeno que você examine de novo. Examine de novo. Examine de novo. Pira de novo. Pode passar. Dá licença, deixa eu passar. Leve meu bebê com vocês, por favor. Leve meu bebê com vocês, por favor. Quanto tempo? Ah, papai, por que ela não pode vir junto? Quanto tempo? Cinco minutos, vamos conseguir. Aqui é o 621, estamos chegando. Vamos ter que ser a possibilidade. Vou tomar conta delas, coronel. Eu lhes dou a minha palavra. Me dá um beijo. Eu te amo. Eu te amo. Senhor, por favor, olhe pelo Robert e dê forças a ele para que ele possa suportar todos os conflitos. Senhor, traga o meu marido de volta, são missão. Amém. Amém. O papai vai fazer os monstros sumirem, filha, tá? Não, protege o meu papai. Pode deixar, filhinha. Eu vou cuidar do seu cachorro. Precisamos ir. Papai, olha, é uma borboleta. É, é uma borboleta. Vai com Deus, filha. Até logo, Anu. Vamos, vamos lá. Tchau. 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 O perito em todos os vírus do Neville examinará a fundo as contínuas mutações da milagrosa cura para o câncer da doutora Alice Kripp. Até agora quase todos os pacientes tratados com seu vírus alterado começaram a exibir sintomas semelhantes aos sintomas de erupia. 25 pacientes já faleceram. O doutor Neville mandou hospitais locais estocarem drogas antivirais e reiniciarem protocolos preliminares de quarentena. É o meu aniversário. Acreditamos que o doutor Neville irá nos ajudar a superar esta época difícil. Você vai cantar. Meu nome é Robert Neville. Sou um sobrevivente das cidades de Nova York. Estou transmitindo em todas as frequências de AM. Eu vou estar no cais, na rua South, todo dia, ao meio-dia, quando o sol estiver a pino. Se você sobreviveu, se alguém sobreviveu, posso oferecer comida. Posso oferecer abrigo. Posso oferecer segurança. Se alguém estiver me ouvindo, qualquer um, responda. Você não está sozinho. Olha... Se tiver planejado uma festa surpresa, me fala agora. Porque você sabe que eu não gosto de surpresas. Eu juro que vou fingir que estou surpreso. Tá? Aqui. Droga. Ei, ei, ei. Fred? O que é que você está fazendo aqui fora, Fred? O que é isso? O que está acontecendo, hein? Não! 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 O que é que você está fazendo aqui fora, Fred? Como vem parar aqui? Fred, se for real, acho que vou me dizer agora! Se for real, acho que vou me dizer agora! Que droga, Fred! Que droga, Fred! Porcaria! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Meu Deus Tá funcionando Nével Tá funcionando Vale, vale, vale Ouçam, ouçam Eu posso salvar vocês Eu posso ajudar vocês São doentes Eu posso ajudar vocês Eu posso, eu posso curar vocês Eu posso salvar todo mundo Eu posso ajudar vocês Tá funcionando Vale, vale Eu posso salvar vocês Eu posso salvar vocês Não, não Papai, olha É uma boboleta Tá funcionando Tá funcionando Robert Tá fazendo o que? O saque dela Fonte a água Entra, hein? Tá não seguros Rita, entra Papai, Rita Entra Ana Deve ser por isso Que está aqui O que está fazendo? Eu estou ajudando Nével Tem espaço Aqui, entra Não, eles não vão desistir Eles não vão desistir Fiquem aí até o amanhecer Eu vou desistir Fiquem aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E às 8h52, ele deu a sua vida para defendê-la. Nós somos o legado dele. Esta é a sua lenda. Uma luz na escuridão. Uma luz na escuridão. Uma luz na escuridão.